Chegou um caso pra nós aqui, que a polícia acabou prendendo uma falsa médica que fazia plantões, só pra vocês terem uma ideia, em uma unidade básica de saúde. Olha o perigo, olha o risco pra vida das pessoas ser atendida por uma falsa médica. Coloca no ar as imagens, porque ela foi desmascarada depois que os próprios colegas acabaram desconfiando da atuação da mulher. Ela, inclusive, usava o CRM de uma outra pessoa e chegou a atender, atenção pra esses números que eu vou trazer agora, hein? Volta pra mim, por favor. Ela chegou a atender mais de 1.400 pacientes. Mas, vocês têm noção? Essa falsa médica, numa unidade de saúde, pública de saúde, uma UBS, chegou a atender mais de 1.400 pacientes. O meu querido amigo Maikel Silva, da Rede Massa, ele tem todas as informações pra nós. Ela foi desmascarada, tá presa. O que você tem de detalhes pra nós aí, meu amigo? Bom dia! Bom dia, Marcão do Povo. Pra você e pra todo mundo do Brasil inteiro ligado aqui na tela do Primeiro Impacto, é isso mesmo. Essa médica, ela passou a atuar numa unidade de pronto atendimento, uma UPA, na cidade de Coronel Vivida, aqui na região sudoeste do Paraná. Como que ela chegou a atuar nessa UPA? O município, a prefeitura, abriu uma licitação pra contratar uma empresa pra disponibilizar médicos pra atender nessa unidade de pronto atendimento. Essa empresa ganhou a licitação e contratou profissionais. E essa profissional acabou ludibriando também, ou essa suposta profissional, né? Acabou ludibriando também os donos dessa empresa, se passando por médica, com um diploma falso da PUC, né? E com um número de CRM de uma médica que tem um nome muito parecido com o dela. E por conta de um nome ser bem parecido, acabou facilitando o golpe. Ela conseguiu se passar por essa outra médica que atua na cidade de Ponta Grossa, que fica também aqui no Paraná. Com esses documentos falsos, ela então conseguiu enganar os médicos que são donos dessa empresa e passou a atuar. Ela começou a atuar lá em Coronel Vivida no mês de setembro do ano passado. Passou quatro meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, prestando plantões nessa UPA. Como que ela agia sem ter nenhum conhecimento? Ela esperava pra fazer os plantões justamente quando tinha outro médico de plantão. Aí o que que acontece? Em casos mais simples, ali que era fácil de resolver, ela mesma receitava um medicamento, né? Solicitava um exame e mandava o paciente embora. E em casos mais complexos, quando ela via que precisava, que demandava de um conhecimento um pouco mais aprofundado da medicina, que obviamente ela não tinha, ela acionava o médico plantonista vizinho, que também estava ali nessa unidade. Ah, doutor, me ajuda aqui, tô com dúvida e tal, 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 o que que o senhor acha desse caso do paciente aqui? E o outro médico acabava atendendo o paciente e mandava embora. E dessa forma, ela passou quatro meses atendendo. Mas por conta desses comportamentos dela aí, que não tem nada a ver, né, com o comportamento de um médico, os próprios colegas começaram a desconfiar dela. Ah, mas como assim ela tá pedindo ajuda? Ela não é médica? Como que ela não sabe tratar um caso tão simples? Começaram a desconfiar disso e denunciaram, então, pra Secretaria Municipal de Saúde, que começou uma investigação e apurou que, de fato, ela não era médica e que toda a documentação dela era falsificada. Essa informação foi levada pra Polícia Civil, que na segunda-feira dessa semana começou uma investigação e descobriu que ela já tinha tentado aplicar um golpe bem parecido com esse no norte aqui do Paraná, há um tempo atrás, na cidade de São João do Ivaí. Mas lá, a documentação falsa que ela apresentou acabou sendo percebida antes dela começar a atuar. Não deu certo, então ela veio aqui pra região sudoeste do estado pra tentar, então, se passar por médica. Aqui ela conseguiu, né, conseguiu passar os documentos falsos e tava atuando. Aí a polícia de posse dessas informações montou todo um esquema, esperou ela novamente entrar em plantão pra que ela não pudesse fugir, né, e prendeu ela em flagrante. O delegado foi lá, chegou, bateu na porta do consultório e falou, ó, eu tenho uma pergunta bem simples, você é médica? Aí ela falou que não e ela acabou sendo presa, então, em flagrante e está agora à disposição da justiça depois de ter atendido esses 1.400 pacientes. Felizmente, nenhum deles sofreu complicações depois dos atendimentos dela. Meu querido amigo Maikel, trazendo os detalhes pra nós aqui direto da Rede Massa. E olha, nós temos, inclusive, o momento do flagrante em que ela é desmascarada. Quer ver? Roda pro Brasil, vai lá. Eu vou fazer uma pergunta única e direto pelo responsável. O senhor não é médica? O senhor tem aqui... A qualificação, a senhora tem um moletinho de aéreo de três, que são juntos, vai... A senhora é formada em que? A polícia. A senhora tem aliado. A senhora está formada em que? A senhora está presa. O exercício legal da medicina, a senhora não faz. Eu quero fazer uma pergunta única e direto pelo responsável. Esse é o momento. Para pra mim, por favor. Para pra mim, por favor. Isso. Ó, o momento. Coloca na tela pro Brasil. Isso, obrigado. Esse é o momento em que o delegado chega e faz. Eu quero fazer uma pergunta curta aqui pra senhora e objetiva, né? A senhora é médica? Veja a resposta dela depois de atender mais de 1.400 pacientes. Roda pro Brasil. Vai lá. Acompanhe comigo. Ó. Veja. Ela disse não. Olha o que que ela vai... Olha o que que vai acontecer. Vai continuar a pergunta. O senhor tem aqui... A qualificação, o senhor tem um moletinho de aéreo de três, que sejam juntos, vai... Segura pra mim, por favor. Acontece que ele falou, nós temos uma qualificação, que a senhora foi formada em determinado lugar e tal e coisa, coisa e tal. E aí? Ela disse que não, não é formada em medicina. Por que que ele pegou? Porque ela tava usando um CRM de um outro profissional da área de medicina. Aí ele disse pra ela, eu sou... Ele falou, quem é você, ela? Eu sou da polícia, eu sou o delegado. A senhora é formada em quê mesmo? Aí começa e tal, e depois ele diz, a senhora tá presa por um exercício ilegal da profissão.